Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra responder aquelas perguntas da ESC que vocês mandaram pra gente E assim, teve mais de 200 perguntas, então a gente vai responder só 20 agora Mas eu peguei assim, a maioria dos nomes de vocês porque não ia dar pra responder as 200 perguntas E teve muita pergunta igual, e quem a gente não conseguir responder agora Fiquem tranquilos que a gente vai ativar o ESC de novo, mais pra frente E vai pegar as que a gente não respondeu, com as que vão chegar novas, vamos fazer outros vídeos Então fiquem tranquilos que a gente vai responder todo mundo E se a gente não falar seu nome no vídeo, desculpa, mas é porque assim gente, é impossível Então vamos começar A primeira é da Keka Andrade Uma marca de cosméticos nacional e uma importada que não abre mão de ter Eu acho que a nacional é a Vult E a importada é a NYX É, a Vult tem... eu adoro os batons da Vult, o pó da Vult eu uso muito Acho que é a Vult e a NYX E a importada que eu acho melhor é a NYX Então meninas, a segunda pergunta é Oi, preciso de dicas pra quem faz vídeos em dupla, conte tudo Eu acho que assim meninas, a gente tem que tomar cuidado pra não sair atropelando uma a outra Deixa vocês verem nosso primeiro vídeo Gente, tava tragédia Não dá pra entender nada Uma começa a atropelar a outra, a gente tem que ter calma Assim, às vezes ela ainda me atropela Mas aí você tem que ter a consciência de não continuar falando Se ela começar a falar, deixa ela falar Mesmo que você estiver na metade da frase Porque aí fica claro, né? Porque se ela começar a falar e eu falar junto Aí vocês vão entender nada Aí todo mundo pergunta se a gente faz algum roteiro, alguma coisa assim Não, a gente só liga a câmera e começa a falar É, vai falando Por isso que saem algumas coisas erradas, às vezes, mas a gente tenta A terceira pergunta é Vocês pretendem seguir carreira de blogueira ou outra profissão? Adoro vocês, Mariana Eduarda Beijo, obrigada E sim É, assim Esse ano nós terminamos a escola no passado E esse ano nós estamos nos dedicando só ao canal E agora ao blog que logo nós já está no ar Então nós vamos nos dedicar esse ano só pro canal e pro blog Porque a gente posta vídeo a cada dois dias A gente responde todos os comentários A gente está sempre nas redes sociais E sim, acho que a gente pretende sim É seguir com essa carreira Que o blog cresça, o canal cresça cada vez mais Mas assim, o que eu quero deixar bem claro A gente, nós nesse ano tiramos para nos dedicar ao canal e ao blog Mas ano que vem nós vamos fazer uma faculdade Algum estágio Eu quero que a minha profissão seja blogueira Mas eu também vou me dedicar às outras coisas É, porque não é bom ter só uma coisa Sempre bom Então você mesmo que está começando Eu falo Não larga tudo Para tentar ser isso Vai fazendo Vai fazendo Se dedica muito Mas não larga toda a sua vida Tem uma outra profissão A quarta pergunta Vamos lá Oi, gostaria de saber como surgiu o nome do canal A pergunta quem fez foi a Ana Elisa Ah, então Assim, o nome do canal Seja muito rápido Porque Lelys, como vocês sabem, é o nosso sobrenome E sisters Irmãs Porque nós até colocaríamos twins Que é gêmeas Mas não é todo mundo que sabe o que é E sisters, todo mundo sabe o que é Então ficou sisters Mais o nosso sobrenome Que é sisters, Lelys A quinta pergunta, meninas A quinta pergunta é Qual cantora ou cantora vocês mais gostam? Vocês curtem quais tipos de música? Gostam de One Direction? Isadora, de Souza Isa, Princesa e Patrícia Foram essas vezes que perguntaram Então, deixa eu explicar para vocês antes, meninas É porque como teve muitas perguntas E nós tentamos responder todas Nós juntamos Por exemplo Que cantora e cantora vocês mais gostam? Foi uma Vocês gostam de One Direction? Foi as duas E a outra é? Vocês curtem quais tipos de música? Vocês curtem qual tipo de música? Foram três perguntas que nós juntamos em uma Para ficar mais fácil de responder Então vamos responder, né? O cantor que a gente mais gosta O cantor é Tim Mills É o Travis Mills E a cantora é Ana Carolina É, o Tim Mills é um rapper E a cantora é Ana Carolina GMPB que vocês devem conhecer com certeza É Vocês curtem quais tipos de música? Ah, eu gosto de MPB Ah, eu gosto de tudo um pouco Sertanejo, MPB Rock até Mas eu não gosto assim De rock pesado O que eu não gosto? Rock pesado e forró É, forró Também não gosto de samba Sou mais MPB Sou mais MPB Um rock assim Uma música pop É E se vocês gostam de One Direction? Ah, eu escuto Mas não é que eu amo É, eu gosto das músicas Porque elas são bem agitadinhas Assim Eu gosto de ouvir essas músicas Mas não é que eu amo Mas eu gosto É Sexta pergunta Como é o quarto de vocês? Faço tour pelo quarto? A pergunta foi da Ana Da Julia E da Helene Cristina Beijo pra vocês Ah, o nosso quarto é super básico Ele é pequeno assim E nós vamos fazer um tour pelo quarto sim Só que o nosso quarto ainda está Nós ainda vamos mudar muita coisa no quarto Então nós queremos mostrar pra vocês o quarto pronto A gente ainda vai arrumar nossa penteadeira A gente está arrumando tudo ainda Então calma, meninas Tenha paciência Que a gente vai fazer Mais pra frente Outro pelo quarto E junto com Junto com a Reforma do quarto Nós vamos fazer várias vezes Faça você mesmo Várias coisinhas que nós estamos inventando Então aguardem Que vocês não vão se arrepender A sétima pergunta Meninas Onde vocês gravam o seu vídeo De maquiagem Customização Sorteio e etc Essas foram A Kelly A Monique E a Sarah Nós gravamos Na sala Aqui é uma parede da sala Meninas É uma parede branca da sala mesmo E nós gravamos sempre no mesmo lugar O Faça você mesmo Nós gravamos uma mesa branca Que tem de canto Aqui na sala também A gente sempre grava aqui na sala Sempre É a outra pergunta Como vocês conheceram a Tassi E o que acha dela ter indicado vocês Como o canal favorito do mês Ela sempre fala muito bem de vocês E qual blogueira vocês mais gostam? Ah, eu acho muito legal a Tassi ter indicado a gente no favorito do mês dela Falar nisso Dá um Big beijo pra Tassi Porque ela sempre foi uma fofa com a gente Nós conhecemos ela no encontril Que ela fez aqui em São Paulo Aí foi super engraçado Porque quando nós fomos falar com ela Nós falamos no nosso canal Ela falou Ai, mas vocês não são as gêmeas que gravam uma parede branca Eu já sou inscrita no canal de vocês E pra mim foi super legal assim Porque eu assisto a Tassi há muito tempo E a gente criou o canal em janeiro E eu assisto ela E eu já vi os vídeos dela Dela indicando outros canais E eu falei assim Nossa, imagina só Não podia indicar o meu E agora eu tenho o meu canal E ela indicou Tipo, nossa Foi tipo Quando eu vi o que Foi até engraçado Porque ela postou esse vídeo de favoritos De noite Acho que era duas horas da manhã Aí a gente assistiu E quando ela viu A gente viu ela falando super bem Da gente A gente ficou meio tipo Ai Eu pulei da cana Nossa, eu quero gringo Tá, mas tipo Não podia Duas horas da manhã Ai E qual blogueira vocês mais gostam? Eu gosto muito Praticamente da Tassi Porque ela foi a primeira blogueira Que eu comecei a assistir Ela foi assim Acho que é por causa dela Que eu tenho o canal Porque se eu não começar a assistir Ela nem saberia que existe canal E que nem... E de guru assim De maquiagem É a Camila Coelho, né gente? É Nossa, a gente conheceu ela É um amor também Ai, a Bianca Andrade também Do Boca Rosa Ela é incrível A Nuna Nuna pergunta o que? Eu amo vocês duas Vocês são gêmeas mesmo? Vocês costumam usar as roupas de cada uma? Silvia Martins Obrigada Silvia Beijo pra você E sim Nós usamos as roupas A gente... É tudo nosso Não tem uma roupa que é minha Uma roupa que é dela É tudo nosso Nós somos gêmeas mesmo Nós somos univiterinas Que é assim... Um óvulo que dividiu em dois Então nós somos as gêmeas verdadeiras É, pensa você Que era um óvulo só Se você dividisse em dois Entendeu? Um dia a gente vai fazer um vídeo Explicando tudo direitinho de gêmeas Pra vocês entenderem bem Vamos lá meninas A décima pergunta Vocês gravam de frente pra outras pessoas Ou só quando estão sozinhas? Essa pergunta foi da Amanda Costa Nós gravamos sempre na frente de outras pessoas Sozinhas Detalhe Minha mãe tava até aqui Agora até pouco tempo Porque ela tava esperando uma ligação pra sair Então ela falou aqui na sala assistindo a gente gravar É, não tem problema não Eu gravo na frente do mundo Quando a gente vai nos encontrinhos Porque a gente tem que gravar vídeo A gente grava na frente do mundo Não vejo problema em gravar Agora é a décima primeira Deixa eu ver Alguém pensou em criar o canal primeiro Ou foi uma decisão das duas? Quando vocês tiveram a ideia de fazer o canal E por quê? Quais são as inspirações para gravar vídeos? Essa pergunta foi Da Amanda Costa Da Sara Da Daniela Da Da Bini Medeiros Da Carolina Suzano E da Raquel Então A ideia de criar o canal foi minha Porque como eu já disse Eu assisti a Tassi Então assim Ah, eu quero dar meu canal também Aí eu contei pra ela E na hora ela já aceitou E aí a gente criou o canal É, a ideia de fazer o canal Foi como ela disse Foi dela E por causa da Tassi Ela foi nossa inspiração E o porquê? Porque a gente gosta muito de falar A gente adora o carinho de vocês A gente adora passar as coisas pra vocês Descobrir novidades E eu amo gravar vídeo Nossa, se essa virar realmente uma profissão Eu vou ser muito feliz É, por isso Agora vamos para a décima segunda Eu sou meio ceguinha Vocês são confundidas sempre? Beijos, amo vocês Essa pergunta foi da Alessandra Obrigada Alessandra Beijo pra você E sim, nós somos confundidas Confundidas sempre Assim, acho que pela família Não tanto Mas por quem acabou de conhecer a gente Sim, confunde né gente? É, não tem como não É Agora é a décima terceira Vamos ver Que eu também sou meio cega Olá meninas Vocês costumam sair maquiada diariamente? E ver se lembra dos meninos Porque eu adoro o canal de vocês Essa pergunta foi do Gabriel Lopes Beijo Gabriel A gente jura que vai lembrar dos meninos agora Obrigada por assistir o nosso canal E sim A gente sai maquiada Mas assim Se a gente vai no mercado A gente não passa nem base Eu vou por exemplo uma mendiga Mas até minha mãe reclama muito Porque ela fala Ah, e quando vocês vão sair com seus amigos Ou com suas amigas Ou então pra algum evento Vocês sempre saem igual né Super se maquinha Amigo sai sem maquiagem nenhuma Porque quando eu saio com minha mãe Pra ir pro mercado Essas coisas Gente, eu acordo e vou Pra feira Então pra comer pastão Meu Deus Eu coloco um óculos de sol E olhe lá Então E tem outra pergunta Essa mesma pergunta meninas É Achei Quais produtos? Calma Eu sou meio cega Já falei Quais produtos relacionados A maquiagem Vocês passam todos os dias E preferidos Quem é mais laidosa Essa pergunta foi Da Júlia Da Thalia E da Luisa Bastos Maquiagem que eu passo todos os dias Pra sair assim Quando eu É que eu não saio todos os dias Então eu não passo maquiagem todos os dias Mas as maquiagens que não pode faltar Quando eu vou pra um shopping É Rímel Pó Blush Corretivo E base Nossa né A maquiagem inteira Ó A maquiagem inteira Não pode faltar Não é É Ah E lápis de sobrancelha Pra amar sobrancelha A minha maquiagem meninas Não é tudo isso É só Rímel Lápis de sobrancelha E um corretivo E um pó E um blush É É bastante E qual a outra pergunta Ah O que que é a outra pergunta Preferidos Ah Preferidos Acho que é o blush da Fenza Que eu tô agora Eu amo esse blush Eu amo esse blush Da Contém 1g Que já tem resenha aqui no canal É Só procurar o vídeo Que já tem Nós vamos deixar o vídeo aqui embaixo É E quem é mais vaidosa As duas As duas Não tem mais vaidosa Não é A gente não é vaidosa assim De um absurdo Mas a gente também gosta muito de se cuidar Minha mãe até fica brigando com a gente Porque ela fala Ah Vocês só pensam em cabelo Maquiagem Essas coisas assim Mas Não é tão vaidosa assim Aquela coisa que chega a ficar fútil É uma Coisa que De mulher mesmo Agora A décima A quatorze Décima quarta É Vocês têm namorado E qual a idade de vocês? Essa pergunta foi da Carol Belo E da Andressa Fernandes Não Minha a gente nunca namorou na vida Nunca Não tem namorado também Porque Gente Eu sou muito chata Juro Pra mim Eu idealizo um menino assim Tem que ser Esse é o menino É A gente é muito chata também A gente nunca namorou Mas vai fazer 18 anos 18 anos nas costas E nenhuma das duas Nunca namorou É Nunca namorei assim Já fiquei séria Essas coisas assim Mas namorar mesmo De por ali anos E falar Estou namorando Nunca Eu acho incrível Porque eu vejo Todas as blogueiras Que existem Praticamente Ou são casadas Ou são casadas Ou vão casar Ou namoram 50 mil anos E tipo A gente Fazer caralho Não brincadeira E a nossa idade É 17 anos É 17 anos Nós fazemos 18 Dia 5 de maio agora A décima quinta Oi Gostaria de saber Se vocês brigam muito Eu brigava muito Com minha irmã Mas depois tudo bem Gostaria de saber Se vocês têm outros irmãos E também Que falassem Da relação de vocês Vocês têm problemas Em se separar Essa pergunta foi Da Andressa Valeriano Da Laysa de Souza Da Júlia Oribes Vai ficar assim que fala E da Mariana e o Lário Então meninas É assim A gente briga muito Todos os dias Mas não é briga É discussão E assim A gente discutiu agora E dá dois minutos A gente já tá normal A gente não fica brigada Nunca ficou É só discussão É porque a gente estudava junto A gente trabalha junto Esse nosso trabalho é junto Então não tem como não discutir Mas a gente sempre se dá bem Em relação a se separar A gente nunca se separou Assim Nunca uma foi viajar E outra ficou Mas eu até brinco às vezes Nossa, pelo amor de Deus Manda a mãe Manda a minha irmã Pra China Deixa ela lá um ano Porque às vezes Eu não aguento olhar pra dela Mas não, brincadeira Mas a gente não tem problema A gente se separar não Eu acho Acho que Problema assim Porque a gente faz tudo junto O vídeo Então sei lá Se a gente se separar Quem vai gravar vídeo Então vamos pra décima sexta Dezesseis Qual a cor preferida de vocês Da Sheila Ah, não tem a cor preferida Eu amo preto e branco Eu amo roupa preto e branca Assim Eu acho Umas roupas coringas Assim Preto Branco Vermelho Vermelho Eu amo vermelho também É a mesma resposta minha Não tem Décima sétima Qual é o sonho de vocês? Essa é da Bárbara Oliveira Viajar pra Califórnia É, viajar pra Califórnia É, viajar pra Califórnia É, viajar pra Califórnia É, meu sonho Décima oitava Vocês se inspiram em alguém Para fazer os vídeos Montar um look Entre outras coisas Se sim, quais E mil beijos Essa foi da Victoria Mayer E da Gabriele Macedo Ah, eu me inspiro muito assim Na Camila Coelho Pra montar look Porque os looks que ela posta No Instagram São lindos É, pra gravar vídeo Como eu já disse Pela terceira vez Eu me inspiro na Tassi E qual é a outra pergunta? Calma, agora eu vou me perder Só Então é isso, meninas E as gurus assim Que a gente se inspirou Noutube é a Tassi A Bianca Andrade A Andresa Goulart Então meninas A décima nona é Oi Eu queria saber Como vocês conseguiram Tantos inscritos E tantas visualizações No canal de vocês O que vocês recomendam Para ter tanto sucesso rápido Como vocês tiveram? E essa pergunta foi Subiu 2 mil inscritos Assim, 3 dias Mas não subiu tanto Subiu só 2 E agora tá subindo devagarinho Mas tá subindo Mas não foi assim Que a gente tava com mil inscritos E foi pra 8 mil E a visualização Eu também Não sei como A gente posta um vídeo em 2 dias Já tem mais de mil visualizações E isso é tipo Nossa, uma realização E uma coisa A gente ainda não divulga No Facebook No Twitter Porque como vocês já sabem Ninguém da nossa rede Assim, pessoal Sabe Só vocês Só vocês Sabem É um segredinho nosso Agora a vigésima pergunta Dicas pra quem está E começando a gravar Essa é anônima Então meninas A primeira dica Que eu falo assim Pra todo mundo É Não tenta ser igual ninguém É Não tenta usar As palavras Que outras pessoas falam Não tenta É seu jeito Tem que ser você Tem que ser você E tem que ser Assim O máximo natural possível Não tenta É Ficar copiando alguém Ou então Tentando ser uma coisa Que você não é E Se solta E outra coisa Se dedica Porque assim Uma frase Que eu vi que a Beca falou Que eu fiquei com essa frase Na cabeça Assim Pra sempre Quanto mais tempo Você gasta naquilo É o tamanho Que aquilo vai crescer Então assim Se você se dedica Se você posta vídeo A cada 2 dias Ou então Vai uns 3 por semana 2 Se você gosta daquilo Você faz com amor Não tem por que não dar certo É Agora a última pergunta Meninas Vocês não devem mais aguentar A gente falando Não ajuda muito É Vocês já gostaram Do mesmo menino E pergunta sobre namorado Também Agora vamos lá Para os nomes Que perguntaram sobre namorado E essas coisas Que são muitas A Carol Belo A Bianca Bacelar A Juliana Vieira A Vicky Mayer A Ashley A Ana Isabel A Lorena Duarte A Amanda Silva A Bruna Gabriele A Laura Martins A Jéssica A Esté E a Bruna de Londres Já perdi na roupa Já não me entendo E o papo me dá Ah Então é isso A gente nunca namorou Eu nunca gostei De nenhum menino Que ela gostou E ela nunca gostou De nenhum menino Que a gente gostou Que você gostou Que eu gostei E acho que é isso Meninas Então Desculpa a gente Falar tantos nomes Mas é que a gente Quis agradar todo mundo Um super beijo Para todas as pessoas Que perguntaram Muito obrigada Pelo carinho Meninas Vocês são incríveis O ESP continua lá Nós vamos desativar Mas logo logo Nós vamos lançar Um novo vídeo Para vocês perguntarem mais Nós vamos ativar o ESP Vai ser o mesmo endereço Depois que perguntam mais E depois a gente Põe outro vídeo Respondendo Tá bom Então é isso Agora vamos para o look Muito obrigada Por ter assistido até agora Um grande beijo E até mais Então meninas O look da Ludi é este Ela está com esta blusa aqui Olha que linda Ela tem esses brilhos aqui Olha Tá vendo Está com este marco escolar aqui Para complementar a blusa Tá vendo Na gola V Ficou direitinho Ela está com esta calça jeans Da Prefixo Olha Ela tem uns rasgados Aqui nessa perna Nessa aqui também Ela está com esta bota aqui Que nós compramos na Via Uno Olha O salto dela é de madeira De acessório Ela está com este anel aqui De bigodinho Verde E este anel de falange De lacinho Então o look da Ludi É este Meninas Olha Calça jeans Bota Então look bem casual Beijo meninas A Agnes está com esta blusa aqui Olha meninas Que linda Ela tem esta cruz aqui na frente Olha que linda Olha a saia de bandagem preta Com a blusa jogadinha por cima No pé Ela está com este sneaker aqui Olha Tem uma tachinha aqui Do ladinho Sneaker preto normal E acessório Ela está com Estas três pulseiras aqui Olha que eu amo É esta pulseira de oncinha Que tem caveira Essa que tem spike E essa que tem umas tachinhas Elas são separadas E de anel Ela está com este anel de caveira também Olha Tem uns brilhinhos O olho é vermelho Então é este o look dela Meninas Olha o look inteiro Ó De sneaker Saia Regatinha Estampada Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo e até o próximo